E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de estudo do Evangelho de Jesus, segundo o Escrevido João, e hoje a gente vai estudar o capítulo 7. Amém? Todo mundo com a Bíblia já? Caderno, caneta, Bíblia? Vai anotando aí, minha gente, vai anotando, pra depois tá aí meditando, perguntando, tirando dúvidas. Vamos lá. Capítulo 7 começa com a incredulidade dos irmãos de Jesus. Versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo, do próprio povo dele, meu Deus. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Era a festa mais popular que existia naquela época. E naquela época, nessa festa dos tabernáculos, existiam dois rituais. Um ritual era que havia um derramamento de água, e o segundo ritual era que tinha um rito de acender as tochas. Então, a água tinha um significado, que era o derramamento de água, ou seja, a água descia do trono de Deus, e quando acendia as tochas, significava o fogo de Deus. Então, isso era um ritual que era feito na festa dos tabernáculos. 3. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram até ele e disseram, Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredos. Feitos sem milagres, né? Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, Jesus lhes disse, O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são mais. Então, aqui ele está falando que existem dois tipos de mentalidades. Eles tinham a mentalidade do mundo, que era a mentalidade que busca fama, que busca reconhecimento, que busca a glória dos homens. Então, ele estava dizendo, Sai daqui, que as pessoas aqui não creem em você. Ou então, eles estavam dizendo, Se você faz tantos milagres, então faça para que todos vejam. Vejam, isso é fama. Mas Jesus não tinha a mentalidade do mundo, Jesus tinha a mentalidade dos céus. Então, ele não fazia o que o mundo queria que ele fizesse, ele não fazia o que ia trazer glória para ele e fama. Ele fazia a vontade de Deus. E aí ele fala, Não, eu não vou, não chegou a minha hora ainda. Então, vá vocês que eu vou ficar aqui. Então, ele não se movia pelo que o povo queria, ou para ter glória dos homens. Ele se movia sempre, buscando a vontade de Deus. Dez. Dez. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Onze. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam, Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros afirmavam, não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Nós costumamos julgar as pessoas pela casca, pela parte de fora, pela aparência. Eles não estão preocupados com quem essa pessoa é, o que essa pessoa realmente faz. Mas estão preocupados em julgar pela aparência. E... 14. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam, Como é que ele pode ser letrado, se não chegou a estudar? Mais uma vez, um julgamento pela casca. As pessoas conheciam Jesus, sabiam quem eram os pais de Jesus, sabiam que ele não tinha feito os estudos que os sacerdotes, naquela época, porque eles tinham as escolas, né, que faziam, participavam, estudavam. E ele dizia, como é que ele sabe de tudo isso, se ele nem estudou? Jesus lhe respondeu, O meu ensino não é meu. Eita! O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se de fato por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro, e nele não há falsidade. Então, Deus revelará a doutrina para quem quiser buscar a Deus. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Olha a hipocrisia. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu, Você tem demônio, quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu, Um só feito que realizei. E todos vocês ficaram admirados. Ele está falando daquela cura do paralítico do Tavibet Seda, que ele realizou a cura no sábado. Aí ele está dizendo, Eu só fiz um feito, que foi curar o homem no sábado. E todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, certo? Se bem que a circuncisão não vem de Moisés, mas dos patriarcas. Enfim, e vocês fazem a circuncisão de um menino, até mesmo no sábado. E um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada. Por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Então por que pode fazer circuncisão e não pode purificar a pessoa por completo? Isso se chama o quê? Hipocrisia. Esses judeus eram especialistas em julgar pela aparência. Existe o verdadeiro ensino e existe o falso ensino. Então o que a gente precisa saber para ver se esse ensino que a gente está tendo em uma igreja, em uma determinada religião, em uma doutrina, ele é falso ou ele é verdadeiro. Então quando o ensino é verdadeiro, o ensino é de Deus, ele faz a vontade de Deus, ele busca fazer a vontade de Deus, ele busca a glória de Deus, ele julga os frutos de justiça, ele julga os resultados do Espírito Santo através daquele ensino. Já o falso ensino é ensino dos homens, faz a vontade dos homens, busca a glória dos homens e julgam a aparência. Então fica aí a dica para a gente saber identificar o ensino falso e o ensino verdadeiro. 25. Alguns de Jerusalém te ensinam, não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente, ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então como eles estavam interpretando o versículo 3 de Malaquias. Malaquias foi o último profeta antes da vinda de Jesus. Se você olhar na Bíblia, ele é o último livro do Antigo Testamento. E no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 1, fala assim, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eles achavam que quando viessem o Messias, o tão prometido, ninguém iria saber de onde ele vinha. Eles interpretaram errado. Deus estava querendo dizer que ele ia vir do céu. E de onde Jesus veio, as pessoas não conhecem, porque nunca estiveram lá. Entendeu a interpretação errada? Eu conheço, porque venho da parte dele. E ele me enviou, Jesus fala, né? Então, quiseram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão, depois a mão. Porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, Jesus, ele não tinha medo. Porque ele sabia que Deus só ia deixar ele ser preso no tempo certo. E ainda não tinha chegado a hora. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, Quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Então, veja só. Uma coisa interessante. Várias oportunidades, várias oportunidades tiveram de prender Jesus. E por que não prenderam? Ninguém prendeu Jesus. Jesus se entregou. A gente vai ver mais na frente. Então, ele não tinha medo dos líderes, ele não tinha medo dos guardas, porque ele sabia que o tempo dele não tinha chegado. Isso nos ensina a confiarmos em Deus, a não termos medo de nada. Porque quando nós estamos sob a vontade de Deus, quando nós estamos sendo direcionados pelo Pai, não há o que temer, porque nada nos vai acontecer sem a permissão dele. 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. E Jesus disse, Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros, Para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Mais uma vez, as pessoas com pensamento terreno. Jesus estava falando do céu, né? Que significa isso que ele diz, Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. O povo só viajando. Porque, gente, a gente tem que entender que as pessoas não têm o Espírito Santo. E a gente só consegue compreender as coisas do céu, quando a gente tem o Espírito de lá, o Espírito de Deus. É 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esses versículos 37, 38, eles resumem o Evangelho de Deus. Eles resumem o Evangelho de Cristo. O Evangelho, ele, ele, o pastor falou assim, o Evangelho é R ao cubo, é Ré, Ré, Ré. Reconheça, receba, repita. Você viu? Se alguém tem sede, reconheça. Isso é reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu tenho sede. Então, quem tiver sede, venha a mim. Se alguém tiver sede, venha a mim e receba. Então, ó, sede. Reconheça. O quão pecador e perdido você está. Isso é um desafio para os religiosos. Os religiosos não admitem que têm sede. Eles não admitem que são pecadores. Eles não admitem que precisam de Jesus, porque eles são suficientes, porque eles obedecem a lei, porque eles sabem de tudo. Segundo passo, receba. Quando ele fala assim, ó, venha a mim e beba. Receba. Quando a gente está com sede, é legal que Jesus, ele é bem didático, né? Então, quando você está sentindo sede, é porque o seu corpo já está necessitando de água. Então, é porque a gente já está desidratado. Quando a gente tem a sede, sente a sede, que eu estou com sede. Então, é o corpo avisando que eu preciso de água. O corpo é feito de água, e quando a gente tem sede, ele nos informa que nós estamos precisando de água, daquilo que fomos feitos. A nossa alma, ela é feita de Deus. Então, a nossa alma tem sede daquilo que ela é feita. E aí, Deus criou o homem, e ele soprou o seu fôlego de vida em nós. Então, nós somos criaturas de Deus, e nós temos a semelhança, a imagem dele. Nós somos triúno, igual Deus é. Deus é a trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós também temos a essência de Deus. Nós temos corpo, alma e espírito. Então, a nossa essência, a nossa alma, ela tem a essência de Deus. Então, ela vai ter sede de Deus, porque ela foi feita dele. Então, essa é a sede da nossa alma, que precisa ser saciada. Assim como o nosso corpo é saciado com a água, que é feito o nosso corpo, a nossa alma precisa ser saciada de Deus, de qual somos feitos. A nossa alma é feita nisso. Então, o desafio para quem vive longe de Deus é receber, é entender e aceitar o quanto nós somos amados, e tudo isso de graça. De graça. A maior dificuldade do ser humano é aceitar que nós temos tudo isso de graça, porque hoje, no mundo que vivemos, tudo tem que ter uma troca. Então, quando alguém vem me dar um presente sem ser seu aniversário, você desconfia. Essa pessoa está com algum interesse aí em mim. Então, não é. Mas o evangelho é diferente. E o terceiro, o rei, né? A gente viu, reconheça que tem sede, receba, venha e beba, e repita. Quando ele fala aqui no 38, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, nós precisamos dar para o outro o que Jesus nos deu. Então, aqui se resume a essência das boas novas, a essência do evangelho. reconheça que você precisa, que você é pecador, que por si só você não consegue se salvar, porque a lei estava ali para ser cumprida e só tinha o perdão, e só tinha a salvação, né? Perdão dos pecados, quem cumprisse a lei 100%. Ninguém consegue. Então, todos estamos condenados. Não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Então, nós precisamos de um salvador. Então, receba pela graça, não por merecimento, mas porque Deus quis. Então, nós temos que receber essa água. E quando a gente receber, a gente precisa repartir. A gente não precisa ser egoísta. A gente não tem que criticar o outro. Quando a gente olha o outro irmão, que ainda não recebeu Jesus, a gente, em vez de condenar e apontar, porque um dia nós fomos assim. Nós fomos alcançados pela graça. Então, da mesma forma que Deus teve misericórdia de nós, nós precisamos ter misericórdia do outro, não julgar e levar essa graça até ele, levar Jesus até essa pessoa. Então, repartir a água. Então, Jesus, ele não te dá um copo de água, porque senão, daqui a duas horas, você vai voltar a ter sede. Então, o que é que a gente aprende aqui? Beleza é passageira. Dinheiro é passageiro. Fama é passageiro. Trabalho é passageiro. Tudo é passageiro. Mas a graça de Deus, a salvação, ela é eterna. É uma fonte de água viva. Encher-vos do Espírito é deixar essa fonte que já está dentro de você fluir. Então, a gente fala assim, Jesus fala para a gente encher-nos do Espírito. Então, quer dizer que devagarinho o Espírito vai vindo, é 20%, 30%. Não. Quando ele nos enche, ele nos enche de uma vez. Mas quando ele fala encher-vos, ele quer dizer o quê? Que uma fonte, quanto mais você enche, mais ela transborda. Então, ele está querendo dizer o quê? Que transborde. Transborde. O Espírito na vida das outras pessoas. Então, reconheça, receba e repita. 40%. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Então, quando eles ouviram, eles creram. Outros diziam, ele é o Cristo. Creram? Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Então, uns creram, outros continuaram vendo a casca. 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? E não foi isso, não. Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Mais uma vez, não chegou a hora. Não tenha medo. Deus está no controle da sua vida. 45. Os guardas voltaram. Então, os religiosos enviaram os guardas para prender Jesus. Os guardas viram aquela cena que Jesus falou, eu sou a água da vida, aquele que tem saído em mim. E os guardas voltaram. Aí os fariseus fizeram assim, por que vocês não o trouxeram? Por que vocês não prenderam ele? E aí os guardas responderam, jamais alguém falou com este homem. Os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? Por acaso, alguma das autoridades ou algum dos fariseus criou nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Então, a religiosidade, ele segue as pessoas. Até os guardas, que não eram religiosos, viram que ele era o Cristo, que ele estava falando da parte de Deus. Mas os religiosos não viram. Aí 50. Nicodemos, lembra de Nicodemos? Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus à noite, lembra? Perguntou-lhes. Então, Nicodemos se posiciona diante dos religiosos e fala, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele fez? Então, Nicodemos, ele teve um posicionamento aqui que nos diz que ele se converteu porque ele creu em Jesus. E aí ele confronta aqueles religiosos que nem mesmo tinham ouvido Jesus falar e estavam condenando ele sem mesmo ouvir eles falarem. Eles estavam contra a própria lei, quanto mais a vontade de Deus. mas é isso que a religiosidade faz. A religiosidade faz tampar os ouvidos e os olhos e olhar apenas para regras e homens. Eles responderam, por acaso, também você é da Galiléia? Examine e verá da Galiléia. E verá que da Galiléia não se levanta profeta. Mais uma vez julgando, vendo da parte terrena. Então, gente, aqui o que é que nós aprendemos com Jesus? A única coisa que Jesus quer de nós é que a gente tenha sede. A gente não precisa ser doutor da lei, a gente não precisa saber a vida de capa a capa, a gente não precisa ser um religioso e ir para a igreja. Tudo isso faz parte. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que você só precisa ter sede, reconhecer que precisa beber da minha água e você precisa fugir da minha água. Então, esse capítulo vem para quebrar toda a religiosidade, né? Então, é isso. Que Deus tenha falado com você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte. Se tiver algo a comentar, coloca aqui nos comentários, tá bom? E até o próximo estudo do capítulo 8, que está sensacional. Não perca. Ativa aí a notificação para você não perder o capítulo 8, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Tchau. Tchau, tchau.